e a ação agora com Rodrigo Scartesini ou par de ais e a win, não tinha muito o que fazer não tinha muito o que fazer, menos de 5 big blinds ele ainda deu aquela olhadinha pro lado conferiu as cartas, é, fazer o que né acho que tenho que pôr tudo no pano e que sonho você ter par de ais numa situação em que você daria win com o range bem aberto comecinho da mesa ainda muita gente pra falar ainda depois dele tudo que ele quer agora é pelo menos um call tem que arrumar a ação tem que arrumar a ação e opa parece que vai, parece que encontrou achou achou o call ali do Dayan Vardanega brasileiro também com parzinho de 9 temos a win call, par de ais contra par de 9 a bela situação, você conseguir encontrar uma mão pior te pagando com par de ases e menos de 5 big blinds era muito provável que ele encontraria muito short ele estava o que mais ele quer agora é uma dobrinha e no flop vem dama 3 vala, duas cartas em ouros Scartesini tem o ais de ouros com ases de ouros na mão ele está bem mais tranquilo ele precisa dessa dobra para ir para um pouquinho mais de 10 big blinds e permanecer vivo no torneio no turn vem um 8 de paus e ele já falou 110 enquanto isso o Vardanega vai pedir para a torcida 10 ou 9 e no river que isso que pancada esse 9 no river esse Ronaldo no river foi muito dolorido para o Rodrigo Scartesini que se despede na mesa do final do torneio com as as e é isso aí pessoal muito obrigado por nos acompanhar até aqui inscreva-se no canal e até a próxima e aí